Muitos de vocês me pediram para gravar um vídeo ensinando a fazer a missão a bata 15 jogadores de uma distância de pelo menos 65 metros. Algo que realmente não é tão simples, até mesmo porque não tem como você medir a sua distância e a distância do seu adversário. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui de como você ter uma ideia dessa distância e assim conseguir completar a missão com mais facilidade. Fica comigo nesse vídeo que eu te conto. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada para você, mas para mim tem um valor imenso, então dá essa força para o canal, estou contando com você. Muito bem, eu vou te mostrar aqui mais ou menos qual que é essa distância de 65 metros, tá? Lembrando que não tem como você medir ali a distância exata. E lembrando também que tem que ser no mínimo 65 metros. Então se você tiver uma distância maior do que eu vou te mostrar aqui, por exemplo 70 metros, vai contar. Só não conta se a distância que você tiver for menor do que 65 metros. Bom, então dá uma olhada nessas cenas aí que estão passando na tela, que é essa distância aí que eu estou fazendo as eliminações, é mais ou menos uma distância de 65 metros. Repara que realmente dentro do jogo é um pouco longe, você enxerga o adversário pequeno na mira branca ali, né? Não dá nem para você ver direito a skin que ele está usando. Principalmente se você estiver jogando no celular, vai ter a sensação de ser menor ainda. Você pode usar uma mira X2 ou X4 se você quiser para poder fazer as eliminações, não tem problema nenhum. E aí talvez fique um pouco melhor para você subir capa. Eu muitas vezes, aí vocês vão perceber que eu puxo capa na mira branca mesmo, tá? Mesmo com essa distância aí, eu acho até mais fácil do que quando eu uso o scope da mira. Mas isso vai de cada um. E se você preferir, você pode usar também uma AMW ou uma CAR 98, que ela também pode ser uma boa opção. Até mesmo porque a CAR 98 tem um zoom de X8, né? Então uma distância até maior do que essa, ela vai conseguir deixar a imagem bem próxima. E só para você ter uma ideia que essa distância aí que eu estou mostrando aqui é mesmo em torno de 65 metros, eu fiz esse teste aqui com uma conta fake, jogando o Duo. E reparem que ali em cima, ele marca a distância que eu estou do meu Duo. E ali, ó, marca 65 metros. Repara bem no tamanho que ele está, que é bem próximo do tamanho que eu estou mostrando para vocês aí nas cenas que estão passando. E é um pouco longe mesmo. Então sempre mantenha essa distância, ou até mesmo, se for o caso, mantenha uma distância maior, tá? Você vai ver aqui nos exemplos que eu coloquei no vídeo, algumas vezes eu estou até uma distância maior do que essa, tá? Porque às vezes pode ser que você acha que está 65 metros, e na verdade você está 60, 64, e aí vai acabar não contando. Então sempre fica o mais distante possível, que vai ser mais fácil para você conseguir concluir essa missão. E se for difícil para você fazer isso em partidas normais, você também tem a opção de jogar com bots para facilitar. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a cair em partidas com bots. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar nesse card aqui em cima o link do vídeo para você conferir. Eu tenho certeza que vai te ajudar e você vai conseguir concluir essa e muitas outras missões do passe bem mais fácil. Bom, mas então é isso. De coração, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E eu peço de coração também que se te ajudou, não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E também, se inscrever no canal. Como eu disse antes, para mim tem um valor imenso e não vai custar nada para você. E não sabe o canal ainda não? Eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire. Tem mais dicas aí para te ajudar a concluir as missões do passe. Clica aí e confere. Quem sabe você se interessa por mais algum vídeo e continua aqui no canal. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou! Tchau! 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 Tchau!